Olá meus caros, Charles por aqui e hoje na nossa leitura comentada do livro A Arte de Viver eu quero trazer para o contexto do empreendedorismo, para esse ecossistema onde estão inseridas as empresas, toda a classe empresarial, nós consultores, fazendo um paralelo aí com situações reais do nosso dia a dia. Nós vamos dar continuidade comentando hoje o capítulo Saiba Distinguir entre o que você pode controlar e o que você não pode, página 21 do livro A Arte de Viver. Aí ele vai dizer, a felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio, algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Só depois de aceitar essa regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Ele vai falar aqui da tranquilidade interior e da eficácia exterior. No meu entendimento, na minha interpretação, isso se refere ao fato de que quando nós nos debruçamos demais sobre problemas que não conseguimos resolver, quando nós nos preocupamos excessivamente e nos deixamos ser consumidos por situações que não conseguimos controlar, que não estão no nosso controle, que não são da nossa alçada, nos falta energia para nos debruçarmos sobre aquilo que de fato temos algum controle. E aí ele vai explicar o que é cada uma dessas coisas, para que nós consigamos distinguir o que está no nosso controle e o que não está. Sobre o nosso controle estão as nossas opiniões, aspirações, nossos desejos e as coisas que nos causam repulsa ou nos desagradam. Essas áreas são justificadamente da nossa conta porque estão sujeitas à nossa influência direta. Temos sempre a possibilidade de escolher quando se trata do conteúdo e da natureza da nossa vida interior. Então nós podemos controlar como nós reagimos às circunstâncias, nós podemos controlar tudo aquilo que diz respeito à nossa natureza, tudo aquilo que diz respeito ao nosso interior, a como nós reagimos, a como nós administramos as nossas emoções diante das circunstâncias, o nosso gosto, as nossas opiniões, as nossas aspirações, o que é que eu desejo. E aí ele vai completar dizendo o que é que não está sobre nosso controle. Fora do nosso controle, entretanto, estão coisas como o tipo de corpo que temos, se nascemos rico ou se tiramos a sorte grande e enriquecemos de repente, a maneira como somos vistos todos pelos outros ou qual é a nossa posição na sociedade. Devemos também lembrar que essas coisas são externas e, portanto, não dependem de nós. Tentar controlar ou mudar o que não podemos só resulta em aflição e angústia. Nós devemos ter um posicionamento mais imune a essas questões externas, porque na verdade não dependeu de mim ou de você. Quando nós condicionamos o nosso estado interior a situações externas, nós ficamos vulneráveis. Precisamos ter essa consciência de que aquilo que não está sob nosso controle não deve ocupar, não deve ser objeto das nossas frustrações ou das nossas angústias, porque nós simplesmente não podemos fazer nada a respeito. Devemos sim ter foco, devemos sim ter atenção àquilo que nós de fato podemos controlar, aquilo que está de fato sobre nosso controle. E aí ele vai dizer, lembre-se, as coisas sobre nosso poder são naturalmente, estão naturalmente à nossa disposição, livres de qualquer restrição ou impedimento. As que não estão, porém, são frágeis, sujeitas à dependência ou determinadas pelos caprichos ou ações dos outros. Lembre-se também do seguinte, se você achar que tem domínio total sobre coisas que estão naturalmente fora do seu controle ou se tentar assumir as questões dos outros como se fossem suas, sua busca busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendência a criticar os outros. Quando nós assumimos para nós responsabilidades que são de outras pessoas, que não são nossas, coisas que não estão sob o nosso controle, isso é quase que um roteiro conhecido para a angústia. Existem situações que estão sob o nosso controle, existem situações que não estão sob o nosso controle. Não devemos, então, nos angustiar com aquelas sobre as quais não podemos fazer nada, mas sim, devemos ter atenção com aquelas sobre as quais podemos agir. No empreendedorismo, nos negócios, na consultoria, nós nos relacionamos com fornecedores, nos relacionamos com clientes, nos relacionamos com colegas de trabalho e muitas dessas relações, elas são produzidas a partir da conveniência do outro. Muitos dos acontecimentos decorrentes dessas relações, elas são fruto de escolhas que outras pessoas fizeram. E quanto mais vulneráveis nós somos, aquilo que outros fizeram, aquilo que foi decidido por outras pessoas, mais angústia e mais frustração nós teremos. É muito importante que nós tenhamos a sabedoria para agir naquilo que depende exclusivamente de nós. Quanto mais nos ocupamos daquilo que não podemos fazer nada, mais angustiados, mais frustrados e menos capacidade de ação nós teremos. Por hoje era isso. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.